E aí pessoal? E aí galerinha, tudo bem? Então, hoje mais um vídeo sobre X-Infint e como eu já iria sacar os meus SLPs, decidi gravar porque algumas pessoas ficaram com dúvida, me perguntaram algumas coisas e eu vou fazer de novo aqui pra quem ficar com dúvida já visualizar mais uma vez. Eu tô aqui direto do jogo, de 2427 SLPs, vamos sair do jogo. Deixa um like pra ajudar o canal e pra que essa informação chegue a mais pessoas e várias pessoas possam tirar proveito dessa renda, tirar uma renda extra com X-Infint ou então se divertir, tá bom? O objetivo do canal é ajudar você a investir melhor o seu dinheiro e suas criptomoedas pra quem quiser investir no mercado de criptomoedas. Eu ajudo as pessoas a entender melhor o mercado, se controlar melhor nas quedas e tudo mais. Já que estamos em queda, o momento é propício pra que as pessoas tenham mais consciência e saibam alocar melhor o seu dinheiro, né? Vamos lá, aqui eu já estou no jogo, vou mostrar como entra. Você vem aqui em X-Infint. E primeiro, pra você que quer jogar X-Infint, veja o meu vídeo anterior, tá? Que eu ensino como você pode fazer isso e potencializar o seu precioso dinheiro pra que você não corra o risco de perder tudo de uma vez. No último vídeo, até nós ficando tim-tim por tim-tim. Você baixa aqui, vem em Marketplace. Aí você vai aqui na direita, vem a compra, claim tokens. E aqui vai ter os seus SLPs. Se aqui aparecer claimable 0, é porque você ainda não pode fazer o claim dele, tá? Então vai aparecer, quando você aperta aqui vai aparecer uma data que você possa fazer o saque dos seus SLPs. Os SLPs daqui, você tem que passar pra sua carteira MetaMask. Então ainda não está disponível o saque direto para Binance. Então você primeiro precisa passar para a sua MetaMask, pra depois você passar para a Binance. Pra quem não tem o SLP ainda aqui, você vem em QueenGear ou CoinMarketCap. Na CoinMarketCap, que é o mais conhecido. E eu vou procurar por SLP. Vai aparecer aqui, você seleciona. Vai estar aqui o contrato. Você copia. Clica na sua MetaMask. Vai em Adicionar Token. Token personalizado. Você cola o contrato. Vai aparecer aqui SLP. E próximo. Vai aparecer aqui, só que eu não vou fazer porque eu já tenho, tá? O padrão pra você colocar SLPs aqui. Caso você não faça isso, o seu saque vai estar aqui na sua carteira. Só que ele não vai aparecer, tá? Porque você não tem o Token instalado na MetaMask, beleza? Feito isso, ainda está aqui esperando o claim. Então, vou continuar aqui. Aqui já é outro dia, tá? Aqui eu já estou falando do futuro. Eu ganhei mais SLPs aqui, inclusive. Porque eu não consegui... Não consegui sacar no dia. Deu alguma coisa que eu não consegui sacar. Travou e tal. Vamos ver se agora vai, né? Deixa eu só ver aqui se eu estou logado. Beleza. Vamos dar aqui pra Ethereum pra me dar BO. Vamos tentar agora, né? Já abriu a carteira. Ok. Vou confirmar. Parece que agora vai, hein? Pronto, foi. Tá aqui. Agora vamos passar pra a MetaMask, tá? Então, aqui ainda não tem a opção de você passar direto pra Binance, tá? Vai ser provavelmente quando liberar essa opção swap aqui. Então, tem como você comprar direto aqui, mas não tem como você enviar para a Binance, beleza? Vamos agora abrir a Binance. Agora vamos abrir a Binance. Estamos aqui na Binance. Ok. 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 Provavelmente vai abrir uma Redcore, mas o que importa é transferir os valores, beleza? E nessa transação você vai ter que ter Ethereum na sua MetaMask pra pagar o gasto da transação da MetaMask para a Binance. Pronto. 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 Foi a confirmação aqui. Agora eu vou ter que confirmar na MetaMask. aqui. Vai ter, no meu caso aqui, foi 8 dólares, tá? Então, você vai ter que ter Ethereum na sua MetaMask. E vou acelerar para que vocês consigam ver aqui no vídeo. Pronto. A transação foi aceita, confirmada. Pronto. Então, aqui eu já passei para a Binance, beleza? Chegou aqui, eu passei aqui, eu coloquei a carteira da Binance aqui, tá? E deu bom. Então, já está aqui na Binance. Como já chegou aqui na Binance, eu posso fazer o trade do valor que eu quero para o STT, que é a stablecoin pareada no dólar, beleza? Então, é só chegar aqui e vender. Vamos ver se foi. Eu só vendi uma parte por quê? Eu botei 100%. Vamos de novo. Vender é ser o quê? Eu não consigo vender tudo ou... Ah, certo. É porque ainda não... A ordem ainda não foi executada, beleza? Mas... Vai chegar aos poucos aqui. Enquanto ele vai conseguindo vender, o meu saldo vai aumentando lá, tá? Aqui. Pronto. Já vendeu quase tudo. Ainda tem menos 13 dólares aqui, mas não tem problema. Então, pronto. Já transferi aqui o meu dinheiro de USDT e agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso, por exemplo, vender o USDT e transformar em real, tá? Mas eu não vou fazer isso. Porque o USDT está em dólar, então eu prefiro meu dinheiro em dólar do que em real, tá certo? E com essa composição, eu posso transferir esse valor aqui para os outros... Eu posso, por exemplo, comprar Bitcoin, tá? Que eu vou fazer aos poucos. Quem não assistiu o meu último vídeo, assista, porque ele mostra justamente o que fazer com esse dinheiro, tá? Você, basicamente, vai definir uma porcentagem da qual você quer estar exposto à quantidade de ativo e distribuir o seu dinheiro nela. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, beleza? Para complementar o vídeo passado, quem não assistiu, vai assistir, volta lá. Eu vou deixar aqui no final, que eu ensino como gerenciar esse dinheiro que você ganha do SLP ou então qualquer dinheiro que você queira investir no mercado de criptomoedas para você sempre ganhar dinheiro. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Se inscreve, curte o canal e tamo junto. Falou!